Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de World of Woluzinho, mano, estou aqui jogando com o meu caçador sobrevivência, cara, acabei de fazer uma DGzinha, dropou esse elmo aqui, esse elmo é bonitão, hein, combina com o anão, ficou bem style, mas eu tô com um set muito estranho, muito feio, cara, eu preciso arrumar um set de caçador que faça jus ao nosso poder, né, então eu tô aqui fazendo missão em mapa, mano, porque eu tô muito próximo, eu vou pegar o level 59 agora, tá, e provavelmente a gente já vai fazer uma dungeon, e aí a gente já vai pular pro level 60, né, e eu tô deixando esse vídeo gravado aqui pra vocês por conta de que eu estou viajando nesse exato momento, né, eu fui pra Campinas pra poder passar um dia, um dia com a minha tia, faz tempo que eu não vejo ela, e no domingo eu tô voltando pra moda a gente fazer uma votação, né, vamos, vamos votar, a gente não pode deixar de exercer nosso direito de escolha, por mais que nenhuma das duas sejam escolhas tão boas assim, mas, é, é isso, domingo eu tô voltando, e domingo já tem vídeo gravado no próprio dia pra vocês, tá, eu tô deixando esse aqui programado pro sábado, e pro domingo, uh, nice, é isso, mano, pegamos mais um nível, e aí, agora falta um nível pro level 60, guys, pra gente ter o nosso hunterzinho no level 60, delícia, hein, delícia, hein, coisa boa, terminamos a missão aqui, a gente já vai fazer essas missões de espadinha aqui, ó, enquanto a gente vai conversando, e enquanto a dungeon tá joinando, eu pretendo ir com esse vídeo com vocês aqui, até a gente conseguir fazer o, 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 o level 60, será que a gente consegue fazer em tempo recorde, meus amigos? Vamos lá, vamos voando, vamos, tô usando boné, porque o meu campeão tá bagunçado, tá bem bagunçado, aí eu resolvi usar boné mesmo, velho, pra poder dar uma disfarçada, E eu queria também agradecer todos os membros aqui do canal, tem uma galera que me apoia, apoia o nosso conteúdo, tá sempre por aqui, a galera que deixa os comentários também, falando, Rully, seus vídeos estão muito legais, dando ideia, dando dicas, coisas pra gente fazer, obrigado, rapaziada, obrigado por essa parceria aí, que tá muito da hora mesmo, tô me divertindo bastante do jogo, com o jogo, para com o jogo, E eu acredito que isso reflete bastante aqui em como que a gente traz o conteúdo, né, mano, hoje eu já tava quebrando a cabeça pra poder montar uma build focada em dano do pet, sabe, Porque a gente tem aqui a mordida, né, comando pra matar, e tem uma tal de mordida do mangusto, também, que a gente utiliza com o pet no survival, só que, caras, eu quebrei, quebrei a cabeça, E ainda não consegui chegar num consenso de que a build realmente vai ficar boa, então, eu tô esperando chegar a level 60, pra liberar todos os pontos, e aí sim eu pretendo montar essa build pra vocês e trazer aqui o... A experiência dela, como é que é, né, então vamos aqui matando esse bicho grandão, eu não sei se é... Vamos curar nosso pet, agora eu coloquei, enfim, o dungeon, dungeon, coloquei o... A habilidade de curar o pet na barra, estamos bem pra caramba agora, beleza, mas, manos, membros aqui do canal, obrigado, viu, eu sei que eu não agradeço vocês todos os vídeos, e... Ai, não tá brincando comigo, alguém desistiu. Eu sei que muitas vezes eu esqueço, porque eu venho pro vídeo empolgado pra falar tudo que eu tenho que falar aqui e tal, e eu acabo esquecendo de algumas informações, mas... Obrigado, obrigado mais uma vez. Vou agradecer bastante nesse vídeo aqui, porque eu, por os próximos, se eu esquecer, tá garantido. Que isso, cara, zoeiro, 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 zoeiro. Beleza, vamos... Vamos continuar nossa pancadaria aqui, tô fazendo dungeons do Shadowlands, porque depois que você pega level 50, mano, não tem porquê você fazer dungeon que não seja do Shadowlands, porque é a que vai te dar mais experiência. Ai, sempre tem um cara que não aceita, mano. Eu vou morrer aqui. Oh, yes. Putz, eu devia ter terminado de matar aquele bicho, né, ia me dar um tantão de XP pra quest. Ó, essa dungeon é maneira, manos. Essa dungeon é uma dungeon gostosinha de fazer. A fúria da águia agora dá chance de acertes críticos contra alvos que eu abaixo de... Eu não sei que skill que é essa de fúria da águia. E ela reduz a recarga da bomba. Eu vou colocar ela. Por mais que eu não seja que habilidade... Não sei... Não sei que habilidade que é de fúria da águia. Deve ser alguma... Tomara que seja passivo, mano. Olho da águia, tiro no pé. Ó, o cara falou, be ready, priest. Provavelmente ele vai fazer um big pull. Fúria da águia. Essa habilidade é forte, mano? Nossa, o cara atacou o bicho e virou automaticamente nele. Ai, eu já fiz isso muitas vezes, mano. Não posso julgar, não, porque eu já fiz isso pra caralho. Tem que esperar... Tem que esperar o tanque fazer o... O pull. Taca a bomba. Vamos usar a fúria da águia aqui. Taca a bomba. Daniaria, daniaria, daniaria. É isso, mano. Deixa eu jogar um slow aqui pro cara... Se o cara quiser correr, porque esses bichos, quando eles pegam em rage, eles ficam bem fortes. Eu posso fazer o seguinte, mano. Opção, áudio... Eu tô sentindo que o áudio dos efeitos... O efeito... Tá alto. Interrompi um cara aqui. Fúria da águia, vamos lá. É da hora essa skill, mano. Eu acho que fui eu que interrompi com esse stun. Era uma boa skill pra... Pra dar daniaria. Tira o mortal. Tira o mortal. Aí. Ah, o Prich tá curando o soft. Soft, soft, soft. A gente tá batendo bem, mano. Tô gostando de jogar com essa spec aqui. Mas a galera tá falando... Eu acho que eu vou manter de survival, mano. Porque eu gosto muito de jogar de melee, tá ligado? Tenho por mim que jogar de melee é uma parada muito massa. Tá me lembrando um guerreiro. Esse hunter aqui tá muito guerreiro, mano. Tá muito hunter guerreiro. E aí... Nossa, eu não gosto muito de andar com montarias gigantes voadoras quando... Quando eu tô em lugares fechados, não, cara. Eu não posso voar. Meu mouse tá dando uns flicks. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá bom. Trudor. Rampiu. Nossa, eu bati 8k nesse pool, velho. Meu amigo. Agora vai caindo, né? Agora acabou. Mas ó, já vai vindo o potencial do menino 8k num pullzinho Pullzinho não, porque esse pull aqui foi de responsa É gostoso quando você vê o seu dano Se o seu dano tá subindo, mano Quer dizer Que a sua rotação tá encaixando Tá ligado? Você tá conseguindo utilizar as paradas no tempo correto Vamos ao bagulho da águia de novo Ai, tá aqui a bomba no único bicho que tá sozinho Vou me curar aqui, porque o O Chris deu um Deu uma apavorada Ficar a bomba nos caras O que foi? O tanque foi Se o tanque vai Everybody vai atrás É assim que funciona Ah, o Chris falou que ele não tava conseguindo pegar o target Ok, Chris There is no worry, man Don't worry Vou puxar meu gatinho aqui, ó Que também foi um inscrito Que nos presenteou aqui no canal, mano Muito thanks Mas esse aqui já faz tempo Não acho que eu tô ganhando tudo agora, não Tá safe Cara, olha a mobilidade do boneco, velho Que delicinha Ai, gastei a habilidade demais Mano, tá muito forte essa fúria da águia aqui, velho Eu acho que esse talento aqui deu um pump nela, hein Só que eu gastei ela na hora que não era pra ter gastado Que agora esse pump aqui, ele vai vir Ele vai vir cabuloso Terrompi o bichão Coloca esse aqui no chão Ai, eu tô sem pet Se eu esqueço de chamar o pet, mano Que grande parte do dano do Hunter, né Ele é do petzão Eu tenho que ver no PVP agora Que a gente tá chegando próximo do level 60 Como que vai ser Se a gente tá dando esse dano aqui todo mesmo, cara Porque no PVE a gente já tá vendo que a gente tá com potencial, hein Estamos com potencial Não precisamos matar aquele ali, não Tranquilo, vamos meter aqui um camuflado Uma das coisas que tá me fazendo gostar muito de jogar de Hunter É que, cara, o kit de ferramenta dele é muito da hora Você tem speed, você tem... Fica camuflado Você tem bagulho pra poder pular nos bonecos Cara, basicamente o meu dano, ele tá vindo muito Da habilidade do... Aí ele vai direto pro boss, mano Aqui o boss não tem aquela parada de... Da fira, eu acho Ele só suja a sala E quando tá jogando no mítico isso aqui Aí ele tem um esquema que ele fica dando fear Você não pode sair da área dele Que você... Só lamentos Nossa, aí não, hein, mano Bom que o pet aparentemente Ele não toma dano de... De... Coisa no chão, né, mano Porque o meu porcão, ele tá bem em cima do negócio do dano ali É, mano Ah, ele lascou Eu vou aceitar esse dano Nem vou burstar de novo nele não, mano Tá quase indo de... E aqui eu já posso usar tiro mortal também, então é de boas Tomara que a gente consiga metade da barra aqui de... Só nessa dungeon Mas eu acho que a gente vai precisar fazer mount up O cara vai passar correndo, vai agarrar todo mundo lá em cima And don't attack a thing Don't attack a thing Vocês tão vendo aí no chat na parte de baixo, né To the top Pop, to the top Pop, to the top Você já assistiu o High School Musical? Cara, meu mouse tá muito estranho, velho Olha lá, eu não ataquei, porra Aí meu pet vai ficar... vai ficar lá Fui tentar ajeitar o mouse ali Deu ruim Droga O que é isso aqui faz? Tem umas habilidades que eu não sei o que faz Vou me curar Nossa, eu tô totalmente sem aceleração Outra classe que faz muito tempo que eu não jogo também é de Priest, viu, velho Mas agora a gente tá upando o nosso Monk Ai, quando a gente tá jogando de Monk não dá pra... Acho que ele deu o dispel em área, né, era pra gente ter tomado stun nessa parte Eu lembro, eu lembro, eu lembro mais ou menos as mecânicas dessas paradas Mas já é o suficiente pra gente poder sobreviver, tá ligado? Olha lá, ó, eu lembro que essa parada aí, quando o boss pula, ele tem que cair em cima dos diabretinhos Das estatuinhas Pra poder, pra elas não nascer mais, entendeu? Senão elas ficam renascendo, renascendo, renascendo E aí dá muito trabalho Mas aqui é de boa, né, porque os caras tão realmente mais fortes do que o... Quando você taca a bomba de veneno, eu acho que a bomba de veneno, ela reage com a picada de serpente, né, mano? Aí ela dá mais dano Quando você taca a bomba de fogo, ela reage com o... Com esse aqui, golpe do Raptor Eu acho que é isso mesmo Cada tipo de bomba que o Hunter taca, ele reage com o tipo de habilidade sua Eu tô afastado aqui Ó, o cara capturou a gárgula Você vai ver o dano que esse maluco vai bater por causa dessa gárgula aqui, cara Ele vai arregaçar Ó, não fui eu Eu só marquei Achei que tivesse um outro Hunter na área Porque a habilidade que o cara usou do de pacto no chão aqui também, o Hunter também tem uma dessa Só que é do de Ardena, né, eu tô usando do Skiriano Interrompi O cara não notou que tá nele Boa, boa, boa Nossa, tamo dropando bastante item aqui, hein, guys Tamo conseguindo subir um pouco nosso item level Já tamo 107 Qual que é o item? Eu tô desatualizado Se vocês souberem, qual que é o item level pra começar a fazer Mítica, mano? Só pra... Acho que não vai dar tempo de matar ele, não Caraca, como que o Priest tá batendo mais que o aperfeiçoamento, velho Não Ele drenou a turma Não Ele drenou a turma Ah, interrompi junto? Pô, desgastei meu interrompo Ah, interrompi junto? Ah, interrompi junto? Vai, 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 vai Boa Boa Dava pra ter feito de primeiro, mas o Xamã bateu muito pouco, velho Pelo jeito terei de cuidar Sumam daqui Estou ficando impaciente Uh Ele olha na direção que a gente tem que ir Sinto um peso dos seus pecados Criaturas miseráveis Frontal Frontal Estou ficando impaciente Ai, cara, mas eu tô goleiro, hein A anima transporta É o tanque O tanque não tá querendo fazer a boa nas parada não, viu O tanque não tá querendo fazer a boa nas parada não, viu Uh, essa aí, quase que eu tomei Essa foi quase, amiga Já era Nossa, deu duas barrinhas só, velho Meu Deus do céu Amiga Foi... É É Achei que seria um pouco mais rápido Precisamos de artilharia pesada para repelir o menino Vamos Ajude as tropas a preparar as armas Olha, cara, a minha câmera tá bugando, velho Meu Deus Não buga não, câmera Ai, que deu um negócio de eu ter que... Matar os caras nesse campo, né Eu... Estou... A... Fenômeno 74 Completei uma missão aí e nem entendi o que eu fiz, velho Eu acho que eu ativei a... Ativei a parada ali e funcionou Ativei a... Balestra Balis... Bal... Como é que chama aquele negócio, mano? É... Balestra, né Tem um Hunter BM aqui junto, ó Da horda Ele fala pela horda Vou trazer esse grandão aqui também, mano Só pra... Só pra mod completar mais... Olha lá, tá vendo? Até a hora que a minha câmera dá uma enroscada, cara Tem momentos... Vai acontecer alguma coisa que eu fui curado Um de dois Agora dá pra sair correndo desse aqui, ó E já pular no outro O outro ali Usar o gancho Já tem um Xamã aqui também Puxa os bichos tudo Bora, Xamã Ai, eu vou morrer... É que eu não tenho nada que eu posso Xar pra me curar, mano Então eu vou ter que matar Posso atacar o Xamã Boa Se a gente não consegue se curar A nossa alternativa é matar o bicho rapidão Boa Terminamos Aí, agora eu vou de base Vou usar a velha tática, mano Fiz de morto Fiz de vivo Sai correndo Ok Deu bom Mas eu fingi de morto Mas meu porco, eu acho que ele ficou lá atacando ainda, tá ligado? Ele não quis saber de sair, não Ó, a gente pode fazer essa aqui embaixo Que vai dar 18k de XP E a gente pode fazer essa outra aqui Vamos... Provavelmente vai ter que fazer essas três missões E ainda fazer uma dungeon, mano Eu vou deixar a dungeon joinando aqui Porque a intenção é até o final desse vídeo aqui A gente conseguir pegar a level 60, mano Vamos... Tô tentando utilizar a habilidade de cura enquanto eu estou voando no meu gatito Mas não tem como Essa montaria é legal, né, velhos? É que aquela iluminação dela tá meio estranha Eu não sei Acho que é por causa do ambiente de Maldraxxus Ela fica um pouquinho meio... Meio opaca Deixa eu... Ó... O meu PC, mano, ele tem uma parada aqui Que é do... É do driver da placa, né? Que eu posso gerenciar as configurações Então, ó... Deixa eu ver se aparece aqui pra vocês Ó, é isso aqui Eu consigo modificar... Botar True Color E botar Modo Game Aqui, ó... Você vê que mudou... Acho que no jogo também vai mudar Deixa eu ver... Será que ele só modifica no meu... Ó, no Modo Game ele fica com muito contraste Tem o Modo Filme... Modo Game... É pra vocês não muda... Nossa, mano... É só o jeito que eu vejo o jogo, então... Ok... Ok, cancela, cancela, cancela... Eu achei que isso aqui modificava a imagem E aí no vídeo também... O tom da imagem sairia diferente, tá ligado? É por esse software que eu uso pra poder fazer... Por exemplo, sincronizar os... Os RGBs do meu PC, tá ligado? Mó bom, mó bom... Não sabia utilizar não, aprendi de pouco tempo agora... Ah, isso aqui tem que pegar a chave... Nó... Ei... Essa missão aqui é rolê... Tem que matar os bichos... Dropar a chave... Aí depois sair abrindo o negócio... Tem ali embaixo também que a gente tem que fazer o... Acho que é pisotear aquele negocinho ali... 6% O bom é que a gente tá com bastante dano pra poder... Matar esses bichos aqui, velho... Imagina... Mano, imagina com um lendário como é que não seria... O que que eu faço? Eu defini uma tecla G, velho... Deixa eu curar meu pet... Tecla G pra interação... Não tá funcionando... Eu ainda não entendi como é que funciona essa tecla de interação não... Tem hora que ela funciona, tem hora que ela não funciona... Tem hora que o meu mouse funciona... Tem hora que ele agarra... Seria aqui, ó... Tem hora que escolher um alvo... Preciso de um alvo... É... Não está funcionando... Ah, isso aqui conta porcentagem também... Tem um outro... Ah, por isso que eu vi um Starfall caindo ali, velho... Tem um Moonkin aqui fazendo a parada também... Tô aqui... 42%... Let's go... Ah, tem um negócio aqui pra pegar, ó... Ele só puxa poucos, mano... Devia puxar todos os bichos de uma vez... Mas quando crita aquilo ali é bom, hein, velho... Starfall extremamente roubado... Vocês não tão ligado o tamanho da área que isso pega, cara... É insano... É insano... É insano... Até quando que eu tenho que ficar puxando esses bichinhos aqui, velho... Ele tá contando porcentagem pra mim aqui da missão, né... Só esses grandão aqui também... É, ele vai dar um pouquinho mais de... Eu dou um Slow nele aqui, ó... Enquanto isso eu ativo esse outro aqui... Vai vir o Bond agora... Eu ativo o negócio aqui no meio... Agora é a hora, hein, manos... Vixi... 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 94%... Vai dar, hein... Calculated... Rapaz... Essa aqui foi calculada mesmo... Pega os lootzinhos pra gente vender depois... Terminamos aqui... Tô uma parada de entregar aqui e falar com um não sei quem... Só de falar com ela eu ganho 9 mil? Uai, se só de falar com essa mina eu ganhar 9 mil... Eu vou conversar com ela ali... A gente tá correndo atrás de toda possível... Experience... Pra poder chegar logo no level 60, manos... Aí level 60 a gente vai trazer umas BGzinha no level 60... Um level... Um levelingzinho... A gente vai continuar fazendo um levelingzinho com o nosso monge... É que vocês viram o vídeo ontem... Cara, monge tá gostoso de jogar, viu... Monge tá... Uma delícia... Nossa, onde você vai me levar? Puts... É aquelas missões... Oh my god... Aquelas missões que vão ser carregadas igual um saco de batata, amigo... Vou jogar umas paradas aqui... Cara, meu mouse tá muito estranho... Não, ele não era assim no... Eu viro a câmera... Parece que eu tenho... Ele tá agarrando... Vou ter que abrir ele pra limpar... Pode ser sujeira no botão, sei lá... Faz tempo que eu não... Peraí, eu nunca abri esse mouse, né... O mouse da HyperX... Não tem... Não faço nem ideia se ele... Existe essa possibilidade... Porque ele dá uns cliques em falso... Aí parece que você clicou... Mas na verdade não clicou nada... GG... GG... Ah, as barrinhas de XP aqui... Dividida... 354.510 de experiência... Pra gente poder chegar na próxima... Próximo nível... Mas se bem que foi bem tranquilo, mano... Eu acho que por eu tá... Olha, deu até um soninho, hein... Foi bem tranquilo... Porque eu tá gravando bastante vídeo aqui pro canal... Bastante conteúdo e tal... É... Foi... E... Eu nem via o XP vindo, sabe... Eu nem via o XP... Eu terminava um vídeo e pegava um nível... Eu terminava outro... Ai, tem que fazer uma parte... Não tem... Tocar o negócio aqui... Esqueci... Aí... Tem mais? Essas cores são legais, mano... Mas depois que você faz ela muitas vezes com vários shares... Aí você já começa a ficar um pouco... Esse mapa aqui é um dos que eu mais gosto... Maldraxxus... O... O... O Trans... O Transmog de Maldraxxus... O mapa de Maldraxxus... Tudo muito da hora... Aora que eu usei o bagulho ele deu o dash, mano... Alisa, aliás... Ai... Substitência, aliás... Ai nooo... Deu bastante XP Quadro de Fala Cadê? Cabeça falante Tá muito em cima Ela tá fazendo os bagulho aparecer mais pra cima ainda Ela tem que ficar mais ou menos aqui Vocês viram que o loot apareceu meio que pra fora da tela Aqui, né? Na interface, senão pode acontecer Não, beleza, mano, ó, falta três barrinhas Guys, se a gente... Eu acredito que fazendo Essas duas missões aqui Vai dar as três barrinhas Isso aqui não vai dar pra terminar Agora, porque isso aqui é do fio do destino O fio do destino ele upa pra caramba Essas coisas também, a gente já tá com cerca De meia hora de vídeo Pô, vocês viram que no começo do vídeo a gente A gente pegou level... 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 59, né? Se a gente... Se o pá em meia hora o pá um nível A gente tá com esse bônus aqui de experiência aumentado, né? Do final da expansão Tá da hora, velho Tá valendo a pena o pá os bonecos, tá ligado? Ah, eu vou apertar um null lock aqui pra ele ir Deixa eu ver quanto tempo falta pra... Tá faltando só um tanque, mano Você, amigo tanque Que está jogando World of Warcraft Deixa eu ver se tem alguém Oh... Baby É isso Tomara que não seja... Não seja de ardena Não seja de ardena Não seja... Não seja em peste Não seja... Tomara que seja... Ai, cara, aquela alma que eu gosto pra caramba Que é aqui mesmo É... Teatro da dor, mano Teatro da dor Se for teatro da dor A gente tá com sorte É, serve Serve essa aqui também Isso aqui também é meio chatinho de fazer, mas... Os servos leais dos crianos não acabam nunca Mas dá pra brincar Temos um outro Hunter, hein, mano? Temos um outro... Caraca! O domínio das feras arregaçando Eu achei que era eu que tava top damage Ah, eu tô sem patch, né, irmão? Aí não, né, irmão? Não Calmou, calmou Mas os caras falam que o domínio das feras tá meta mesmo, velho É porque é sempre... O cara tá com dois lobão, mano, batendo, tá ligado? É sempre dois patch ajudando É... Essa aqui, essa aqui Isso aqui eu vou... Nossa, mano Nossa, velho Acabei de ter uma ideia Cadê? Quem que é ele? É o Arthur Ed, não sei o que, né? Peraí, nossa Arthur Ed... Eu quero dar um print, mano Pra ver como que ele tá utilizando... Ah, cara, meu mouse, velho Nossa, ele abriu o 7k Ele tá usando a Ardena de... Impact Nossa O cara bateu 11k, velho Aí já tá level máximo, não tá? Deixa eu dar um espressionário ali aqui Ah, já tá de lendário 265 Ele deve tá... Ele deve tá ruxando alguém, mano Ajudando alguma amiga a upar, tá ligado? O que a gente vai fazer rapidinho, velho? Nossa senhora Eu só adoro essas montarias aqui Meio de... Cara, qualquer... Qualquer parada que o cara faz Ele... Ele abre isso tudo de dano É, o foda é que agora Eu... Eu não vou animar Correr atrás de lendário Tá ligado, mano? Um mês faltando Pra próxima expansão Eu não vou perder tempo Farmando Gorja Farmando torre de Tanator Pra pegar os bagulho Pra fazer lendário Ah, mano Eu não vou Tá ligado? Não vou Então provavelmente Eu vou colocar esse personagem No level máximo aqui E vou pra outros bonecos E esperar a expansão Pra poder Focar realmente Em ficar forte Nem sei a rotação Que eu tô fazendo, mano É, aí Não interrompeu Preciso de um alvo Mongezão Mongezão Da hora Brew... Brewsmash Brewsmash O nome O nome do monge Tá da hora Esse do cara aqui, hein Nossa, qualquer respiração Que o cara dá Fazia tempo Que eu não pegava Um cara forte Assim Numa dungeon De leveling Viu, mano Foi tudo Na raça Será sua ruína Foi tudo Na raça Preciso chegar Mais perto Parece que até Minha aceleração Diminuiu Pair desse cara Nossa Olha onde Que saiu Minha habilidade Não posso Atatar Esse alvo Os caras Estão muito fortes Não tô tendo Nem condições De crescer Meu damage Mano Está longe demais Olha isso Olha isso Os caras pulam No bicho O bicho Tá derretendo Nossa É bom Que a gente Vai regaçar Esses bosses Os próximos bosses Aqui Eles dependem De Deixa eu ver Se o pet Do hunter O pet Do hunter Passa por cima Preciso de um alvo Aí mano Eu só interrompi O bicho Meu papel Vou interromper A habilidade dele Você receberá Sua sentença Falta duas Duas barrinhas Pra gente poder Upar praticamente O cara vai pegar O orb ali Esse orb ajuda Pra caramba Deixa eu ver quantos FPS Estão pegando Não há nada Nesse mundo Que vá nos impedir Paragona Tola Tanto faz Meu black guy Não tem sentido O cara abriu 14k Que eu vi Né O Zara Você chegou Na hora exata Deixa eu equipar Que eu Dar uma melhorada No meu equipamento Aqui O foda é que Por exemplo Essa dungeon A gente já tá chegando Praticamente no último boss Só que esse próximo andar Agora demora Uma vida Se bem que com esse DPS Com esses caras batendo Que eles tão batendo Ali não vai Não vai demorar não Tô Preparo Se Para Atacar O próximo Tempo Só Mais um Parece Que as partes Que faltavam Para a minha Nova obra Se Os bichos viraram em mim Véi Virar em mim Não Nem tenho Damage Amigo Tomei um Capacitate Na minha Face É Agora Agora Eu bati Três Kaks Cara Também Com um Tanto De Bicho Desse Né Tem Como Ok Ok Deixa eu tirar Esse FPS Da tela Nossa Eu tô Tô abalado Agora Interrompi O bicho Certo Nossa Tô abalado O cara Meteu um toque Do karma Ali Destruiu Nossa Tá muito calor Tá muito quente Meu Deus Tô até passando mal Aqui Tomara que a gente Upe Eu acho Que vai upar Ah Aqui tem um esquema Tem que fazer Até hoje Eu não sei Interrompi Drenar fluidos Que isso Que isso Caraca Mano Que delícia Tá vendo Por que demora Esse andar Aqui Quando você Tá fazendo Num nível Por exemplo Quando eu fazia Na época Mítico Isso aqui Cara Era apertado Demais Essa dungeon Por conta Desses Desses Mobs Que tinha que Matar E o boss Não para Tá ligado Ele fica Toda hora Chamando ajudante Aí agora O cara Vai ter que Segurar O damage Aqui Ele não vai Poder Arregaçar Ih Vai morrer Antes Vai morrer Antes O cara Tem que Saber Né Bugou O bicho Eu não vou nem Bater Velho Agora sim Vou ter que Enganchar Aquele bicho Que engancha Né GG GG Mais um Goldinho Pra bag Agora a gente Vai matar O último boss Cara Vai dar Certinho O nível Mano A gente Nem vai Precisar Fazer As Paradas Foram O que 43 Minutos Do level 59 Ao level 60 Isso porque A gente Deu a sorte De pegar Um cara Cavalo Desse Aqui No DPS Né Mano Vai dar Nem tempo De ele Fazer Os esquemas Eu acho Eu não Mano O frio Da morte Me Nessa aqui O cara Só pode Me despelar Ninguém Escapa Da tempestade Um Hunter BM Você Fazer Mecânica De movimentação Irmão Não dá Né Não dá Né Não Tens Tens For Rush O cara Rushou Memo Saindo Da Dungeon E pegamos Level 60 Rapaziada O que liberou Aqui do level 60 Algum trem Diferente Mais um nível Aqui que eu posso Colocar em qualquer Lugar que eu quiser Isso aqui não pega Nível 2 Não pega Golpe do rápido Tem a chance De lançar Na bolhadeira Isso aqui é legal Cara Mas eu vou botar Aqui pra aumentar O dano Do meu ajudante Beleus Mano Então chegamos Lá Cara Vamos finalizar O vídeo aqui Com essa vista Lindíssima É Não é tão bonita Assim né Essa vista Aqui de Eu tenho Que tirar Nas configurações Social Combate Interface Placa De identificação Jogador Lacaios Lacaios Inimigos Eu acho Que é isso Aí Aí sai o nome Do meu Lacai Tá ligado Aí quando eu Boto em câmera Assim primeira pessoa Não aparece O nome dele Se bem que eu posso Tirar desses bichos Também Deixar só pra quando Clica nele Pra saber o nome Tá ligado Por exemplo Lá embaixo Porque aí o jogo Fica totalmente Imerso Né velho Tira os bagulhos De identificação Tira esse nomezão Beleza Mas é isso Então muito obrigado Todo mundo que assistiu Esse restinho De leveling aqui Lembrando que amanhã Estaremos aí Votaremos Conscientemente E a noite Tem vídeo Acredito eu Vou voltar na parte da tarde Então vou chegar A gravar um vídeo E postar na parte da noite Se não der tempo Na segunda-feira Tem vídeo Tá Com certeza Segunda-feira A gente continua Com o conteúdo Aqui do canal Beleza Um beijo pra todos Obrigado por terem assistido Tenha um ótimo Restinho de final de semana E é nóis Manos Um abraço Até mais